Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, a gente vai ali tirar uma jaca Pera aí, viu, né, porque daqui a pouco vai partir um pouco A gente vai tirar logo uma jaquinha aqui Tá madurinha 10 horas do dia 9h40, 9h50, por aí assim Aí a gente vai ali tirar uma Uma jacazinha ali, pessoal Tá madura que tá madura E os meninos perguntaram ontem se dá pra tirar ou não Aí eu digo, não, só Se eu tivesse sabido, tinha tirado ontem de tarde Diga, virginho, que gosté Vamos ver se ela tá boa, né, Zé Vamos lá, né Olha lá, tudo e a qual é, Loura? Essa daqui de baixo é aquela lá Puxa E aí, vai subir ela, né Olha só, como é que ela tá aqui Tá Vai dar, pessoal Vamos lá, pessoal Ela tá chegando aos tempos da jaca, pessoal Sempre vai madurando devagarinho e pouco a pouco E Tá boa demais, pessoal Aquela que eu tive a semana passada que eu mostrei aqui a vocês Tava na medida Só você Olha, pessoal Agora, como é que vai conseguir Eu cheirar em cima dela aqui Olha, pessoal Olha, pessoal Olha, pessoal Viva aí, pessoal Viva aí É, pessoal Hoje é o dia da jaca aqui Vê só O dia da jaca aqui Olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí Pessoal Olha lá, olha lá Olha aí Vai ver, louro Bate nela, louro, logo A pouco, viu? E aí, vai descer com ela no dentro ou não? Mas, rapaz Tá, tá, virrinho, louro Pera aí, viu, louro Olha, louro Se deite aí, louro Se deite aí Pega aí, virrinho Pega aí, virrinho Olha, virrinho Aí tá na medida, virrinho Tá na medida, pessoal Olha lá, olha lá Puxa A retalanta vir Olha, tá no grau Tá no grau E aí, ó Ah, essa tá na medida Oi, viva aí Valor Descer aqui, pessoal Esse ano o carregue vai ser pouco, pessoal Muito pouco Muito pouco mesmo O ano passado carregou tanto Esse ano vai ser muito pouco Muito pouco Olha isso aí Fazer uma rasga nela agora Vou recomendo já, pessoal Tirando já, tá aqui, pessoal Na medida Tu como, Zé, Ness? Vamos lá, né, pessoal Vamos lá, pessoal Ah, Maí Boa demais Boa, boa Na medida Só ver Vamos lá, né Vamos lá fazer o rasga dela Ô, louro Vamos pegar logo os palitos Melhor, né, louro Olha lá embaixo Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá fazer um rasga Da jaca Bora, Ness Bora, Ness A gente tem que cuidar logo Porque se chegar Quando chegar ali O louro já tem Feito o rasga dela Se a gente não comer logo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Comer a jaca, pessoal Ali não lava jato, né, louro? É Ali não Lava jato Hoje eu diria Comer a jaca Ô, Zé Não vai querer não, jaca? Não vai não Vamos lá, meu Oxi Aproveitar Enquanto tem Né, louro? Vamos Vamos lá Olha lá Pronto Ô, louro Vamos pegar Pegar os palitos ali, né Pronto, pessoal Vamos partir ela agora Olha, louro Foi ali Piscar o palito Vai comer a jaca Vamos ver como é que ela tá, né Vamos lá, né Vamos lá, louro Abrir ela aí Vamos ver como é que tá A segunda jaca do ano, pessoal Ó, é a segunda jaca do ano Bate ela direitinho Puxa Puxa Vai, louro Essa tá na medida Vamos lá, Nelson Vamos botar ali Se ainda tava Não pode estar procurando aqui, Nelson Pra nós Ver Ali se ainda tava Aê, louro Vou testar Essa aqui, Vanessa Aê, né Vai, vai Viva aí Viva aí Essa tá na medida Essa tá na medida Viva aí Puxa, chega Dá água na boca Olha aí Olha Mais louro Hum Hum Puxa, louro Mais doce que nem mel Puxa vida Ó, opa aí Tá, não tá É, tá, dentro Tá, dentro Ixi, mano Uma hora dessa Hum Ô, Dê Não quer não, Dê Ô, Dê Quer não Puxa Tá na medida Quer não Ah, rapaz Quer uma chaca Dessa Olha Mede d'água Na boca Essa tá na medida Mas, pessoal Vocês não sabem Como é que tá boa Vocês não sabem Puxa Hum Já vi Boa Mas, dessa Qualidade Não Hum Hum Quanto foi ontem Lelsinha ainda Olhou pra ela Diz Mas, rapaz Eu digo Mas, que fato A far uma jaca Agora é assim Mas, outra Ela tava Meia vez Toda Não tava Bem boa Não Agora, outra Tá na medida Pega mais aqui Puxa Só vou deixar De garrafa Pessoal Quando terminar Ela toda Olha aí Maravilha Marrom Marrom Uma jaca Dessa Não há feijão Que pare Não há feijão Que pare Essa tá na medida Puxa Puxa O carregue Esse ano Vai ser pouco Não vai ser Muito grande Não Vai diminuir Mais de a metade Pessoal Fica aqui Maravilha Que maravilha Pessoal Tá bom Tá bom Como mais não Puxa Deixa o resto Aí 10 horas Do dia Uma jaquinha Agora Puxa Eu já enchi Filho Eu também Mas não vamos perder Nenhum bagulho Fica o outro lá Pega o outro lá Tem doido Tem doido Vamos deixar o caroço Aqui Pra gente fazer A inveja A uns meninos Depois Vamo ver Se não é como Acabou Pessoal Olha aí Valeu 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 Puxa Na medida Dá uma casca Aqui pessoal Daqui a pouco Passa os meninos Aqui Pega pro boi Valeu Valeu Pessoal Valeu Valeu Pessoal